Deputados de vários partidos britânicos, incluindo conservadores expulsos do próprio grupo parlamentar, estão a preparar medidas legais para forçar o primeiro-ministro Boris Johnson a pedir um adiamento no Brexit na falta de acordo com a União Europeia. A informação foi avançada pela cadeia britânica BBC e confirmada pelo líder da oposição trabalhista. Jeremy Corbyn afirmou que a melhor coisa que podem fazer é obrigá-lo a aceitar a decisão do Parlamento, que passou a lei, para evitar um desmoronamento a 31 de outubro, estendendo por três meses para permitir negociações razoáveis com a OE. Qualquer primeiro-ministro com juízo faria. Johnson prometeu avançar com a saída do Reino Unido de bloco comunitário no fim de outubro, mesmo sem acordo, afirmando que preferiria morrer numa vala do que pedir um adiamento. O primeiro-ministro britânico considera que a lei a favor do adiamento aprovada na sexta-feira no Parlamento e que deverá receber segunda-feira o aval da Rainha Isabel II só lhe fornecer força à mão, em teoria. Este sábado, defensores e opositores do Brexit voltaram a sair à rua em Londres, enquanto na capital alemã, Berlim, a comunidade britânica se mobilizava para protestar contra uma saída da OE sem acordo.